O que é isso? Tô meio lagadinho, hein? Cara, tem uma Laila na minha PT, que delícia! Ah, não acredito, menor! Nossa, esse cara vai sair, mano! Porra, maluco! O Jon So ainda morreu, velho! Que Zilong com um virado pra lua, hein? Não é bom, tô com duas skills no early. Essa build tá toda errada! Nem faço... Força reunida, mas... Porra, do Rick ainda tá cariocado, meu? Eu falando porra, sempre foi cariocado. Quando a out do Harit não reseta, tem nem graça, tô sem blue. Tem nem graça quando a out dele não reseta. Tá segurado aí, ô, Hylos. Pelo amor de Deus, né? Volte sempre! Galera, eu tô aqui nesse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem. Eu tô com a meta de bater 50k de inscritos até o final do ano. Se você se inscrever, é muito bom. Aproveita e deixa o like também, tá? E é claro, te falar da Smile One, cara, que é o nosso patrocinador aí. Que é uma loja de diamantes. Que depois que teve o aumento de diamantes no jogo, a Smile tá muito mais barato, tá? Compara os preços. Lá tá muito melhor. Pra vocês terem uma ideia, o passo de diamantes custa 10 reais no jogo. E na Smile custa 6,40. É bizarro a diferença de preços, tá? Então usa a Smile, o link tá na descrição e também dá o recadinho de que eu tenho afiliado da Amazon, velho. Se você for comprar qualquer produto da loja da Amazon, me contata no Instagram ou qualquer outro lugar. E deixa eu gerar o link, eu vou ganhar uma comissão e você não paga nada mais por isso, tá? Realmente é uma ajuda financeira muito boa. Lembrando que eu faço live todo dia, às 18 horas, menos no domingo, beleza? Então é isso, fique com o vídeo, espero que vocês gostem. O som do jogo tá bom, galera? Dei uma mudadinha aqui de leves. Mas o intuito era deixar no mesmo volume, né? Tive que... Só dei uma adaptada aqui. Me agradeça, meu querido oponente. Reúna-me! Reuna-me! Lá ela tomando um cacete da Hanath. O Jojo quer se tornar um personagem de Jojo, o Jojo quer ser o próprio Jojo, Jojo quer ser o próprio Jojo, meu objetivo é se tornar o Jojo. Cadê o Sub-Nunk com os cadeirantes? O mundo aqui fora é bastante intrigante. Não, eu acho que o nome do Jojo é Jojo só porque ele gosta de Jojo mesmo. Parece bizarro, mas eu acho que esse é real o motivo. O nome dele é Lucas? Pode, Lucas? O nome do Jojo é Jojo, caralho. Lucas, as ideias, o Jojo é Lucas, cara maluco Lucas, o Jojo é Lucas. As ideias, cada uma que me aparece. Cada uma que me aparece, bicho, Lucas. E aí? E aí? Essa música é nova, Hittaku? Caramba, tá com 7k de Farmer, tem que parar ela, alguém tem, né? Tô emocionado com seu talento, aliado e eliminado. É só ela lá que tá fofa, de resto. Seu time destruiu uma torre. Todo mal deve ser derrotado. Nossa torre foi destruída. Volte sempre, Lunox. Parece que vão fazer fila pra morrer um por um. Que nada é velhinha, eu não curti tanto não. Vem, a gente tem música melhor. 20 minutos tô em casa, máximo 30, beleza. Caralho, mano. O Dust já tá no último semestre. Não vai se puder irritar aqui. Seu comportamento me decepciona. Caralho, vamos até dois do mid. Nossa, tava tão bom com a minha tela sem cair, velho. Ah, tá bom. Vamos lá. Que tal? Me agradeça, meu querido oponente. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? E aí Caralho, o Lucas já flechou? Eu vou te pegar, não adianta correr, inimigo eliminado, entendi. Se o long já tá chato. O gus não tá bom pra jogar rank, tá usável. Nem bom, nem ruim. Mas galera, deixa aquele likezão brabo aí, mano. Quem puder se inscrever no canal, velho. Tô querendo bater 50k de inscritos aí, é difícil pra caralho. Quem puder ajudar. Se inscrever ou até compartilhar mesmo o canal. Tamo junto, hein, velho. Vamos pro dia na beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor. E ninguém pode nos achar. Bora, vem, 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 você e eu, agora eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer. Inclusive nada. Nós dois, dois amantes namorando na meta da praia. GG. Então tá muito bom, mano. Dá pra carregar jungle suave. Nossa, suave, mano. Nossa, harit tá muito bom, mano. Que boneco legal, cara. Eu já sabia que ele tava forte já. Deu até vontade de usar pra ler a bora de harit. Ele é muito legal de usar, mano. Nossa. É forte, tem dano early, mid, late game. Muito, muito bom, mano. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo. E de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E é claro, me seguir em todas as redes sociais.